Olá, boa tarde. Muito boa tarde. Porto Alegre começou o segundo dia de levantamento de infestação predial pelo Aedes aegypti, com 14% da meta realizada. Nesta semana, mais de 8.600 casas vão ser visitadas pelos agentes que combatem a dengue e outras doenças. Junto com o monitoramento por armadilhas para o mosquito adulto, o Lira, trabalho rápido de campo para medir a infestação, que coleta larvas do inseto, identifica as áreas e tipos de criadouro mais comuns na capital. Para alimentar as estatísticas, é preciso bater de porta em porta. Serão 8.608 imóveis sorteados em 57 bairros da cidade. O Lira é realizado três vezes durante o ano em Porto Alegre. No bairro Cristal, Luiz Fernando e Sandro não encontraram larvas no trabalho de ontem. Foi como na casa de Dona Iara. Eles vistoriaram pratinhos de flores, ralos e outros locais de acúmulo de água. Mas a funcionária pública diz que não sabe identificar se é o Aedes. Só que tem muito mosquito na região. Essa noite não tinha luz, aí tive que deixar a janela aberta. Tinha bastante mosquito, cantava no ouvido o tempo inteiro. O pernilongo comum é o que faz o zumbido à noite. Mas em horários no amanhecer ou no entardecer, pode ser sim o mosquito da dengue, zika e chikungunya. É que nesta residência vizinha, os agentes encontraram várias larvas. Algumas em fase de pupa, prontas para virarem um mosquito em dois ou três dias. A gente vai olhar, vai coletar qualquer tipo de larva, não interessa o mosquito. Vai para análise, depois vão dizer se é Aedes ou não, se está contaminado a larva ou não. A essa altura do campeonato, vocês já estão com o olho bem treinado. Tu já pode afirmar que aqui a gente encontrou a Aedes? Não, o que nós encontramos aqui foram larvas e pupa de Aedes, né? Isso sem com certeza. Já conversei sobre isso aí, que não poderia existir esse esportezinho aqui, se não acumular, acumular mosquitos, já comentei com eles isso. Mas eles acharam que sempre tiveram plantas assim, né? O agente manda o relatório da visita para o sistema online pelo celular. Até esta manhã, mais de 1.200 imóveis já tinham sido vistoriados e em 33 foram coletadas larvas que seguem para o laboratório, para serem confirmadas ou não, como a Aedes. O índice de infestação deve ser divulgado até o final da próxima semana. 10 minutos que cada munícipe cuide do seu pátio, da sua residência, olhe também calhas, caixas d'água que possam estar abertas, revisem o seu pátio, já estarão contribuindo, né? Eliminando ali uma fase do mosquito, uma geração de mosquito. Porque o mosquito, entre 7 e 10 dias, já se tem uma nova geração, né? Então, eliminando os potes uma vez por semana, dando uma olhada nesse olhar criterioso, eles vão conseguir já fazer grande parte, né? Para combater, para controlar esse mosquito. Com o diagnóstico de dengue em um morador do bairro Bela Vista, zona leste de Porto Alegre, a Vigilância Sanitária da capital promoveu esta manhã a aplicação do inseticida contra o mosquito Aedes aegypti na região. Os agentes de saúde trabalharam na Avenida Lucas de Oliveira e ruas Vicente da Fontoura, Passo da Pátria e Barão de Ubar. O paciente teria contraído a doença durante uma viagem a Minas Gerais. A área da operação está incluída no sorteio do levantamento rápido do índice de infestação, que a Prefeitura realiza até sexta-feira. As equipes têm integrantes identificados e a população deve permitir o acesso deles às residências. A tarde terá períodos de sol com muitas nuvens e chuva em Porto Alegre. Faz 31 graus. Em Novo Hamburgo, céu nublado com chuva rápida. As máximas chegam a 29 graus. Tempo encoberto e chuvoso em Tramandaí. Os termômetros marcam 30 graus. Além das altas temperaturas dos últimos dias, os moradores de Sapucaia do Sul e Esteio estão enfrentando um outro problema, que afeta em cheio a qualidade de vida. É que a água, apesar de ser tratada, está com sabor e odor diferentes, deixando a população dos municípios com receio do consumo. Um cheiro e um gosto. Uma água horrível. Não dá pra tomar. Não dá nem pra usar na máquina de lavar. Só fervendo a água, né, pra perder um pouco do gosto ou comprar água mineral. O problema teria começado há cerca de um mês. E de lá pra cá, a rotina desta enfermeira de Esteio virou um estresse. Pra usar pra alimentação, pior ainda. Se for usar essa aqui, tem que ferver pra depois usar. Ou comprar. Só que nem todos podem comprar a água. Nós já pagamos uma taxa alta e desse jeito, ó. Já esta dona de casa reclama também da hora do banho. Assusta muito porque temos criança, né, que precisa tomar banho. Às vezes está bebendo a água ali do banho, que eu boto ele sempre pra brincar com esse tempo quente. Boto ele pra brincar com a água e ele está sempre tomando. E não é bom, né, prejudica a saúde da criança. Mas a origem do que está alterando a qualidade da água vai muito além da torneira e do chuveiro. É aqui no Rio dos Sinos que começa o problema. Em função da falta de chuvas e do excesso de calor, o nível das águas diminui. O que provoca o acúmulo de resíduos, como o lodo e o lixo. E é justamente isso que vai alterar a qualidade da água. O gosto e o cheiro da água poderiam estar ainda piores. Não fosse este composto a base de carvão vegetal utilizado pela estação de tratamento da Corsan de Esteio. Em contato com a água, a substância elimina as partículas indesejadas. O carvão ativado, ele age sobre essas partículas, certo? Elas acabam se grudando nesse carvão ativado e ele acaba levando elas pro fundo do decantador aqui. E daí com isso elas passam e o sistema continua sem essas partículas indesejadas. Dessa maneira ela acaba ficando dentro do sistema e não indo pra casa das pessoas. O composto não altera a química da água nem faz mal à saúde e vai continuar a ser utilizado até que o nível do rio volte ao normal. Concertos e calçadas passam a ser responsabilidade do poder público e não mais dos proprietários dos imóveis. A mudança é determinada pela lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência sancionada no ano passado e que entrou em vigor no dia 2 de janeiro. Com a nova norma, prefeituras são agora responsáveis pelo preparo e conservação de passeios com problemas como pisos irregulares, buracos, lajes soltas que prejudicam especialmente pessoas com deficiência. Em reunião no Palácio Piratini, o ministro das cidades, Gilberto Kassab, garantiu a manutenção dos investimentos no Rio Grande do Sul, apesar do cenário de recessão econômica. Os projetos que devem receber recursos são das áreas de infraestrutura, saneamento, mobilidade e desenvolvimento urbano e habitação. Sobre o metrô de Porto Alegre, Kassab informou que técnicos do ministério vão se reunir amanhã com as equipes do Estado e da Prefeitura para buscar soluções financeiras para o projeto. Céu parcialmente nublado com pancadas de chuva em Caxias do Sul faz 32 graus, tempo chuvoso à tarde e à noite em Passo Fundo, temperatura na casa dos 30 graus, mesma condição em Ijuí, onde as máximas não ultrapassam os 28 graus. Veja daqui a pouco, FEA aponta que o volume de exportações do Estado aumentou no ano passado, mas resultado foi inferior na comparação com 2014. E em instantes, na série do TV Repórter, a importância dos agentes e técnicos para o combate ao mosquito Aedes aegypti. Tarde nublada e chuvosa em Uruguaiana. Faz 29 graus. Mesma condição em São Borja, os termômetros marcam 30 graus. Na cidade de Alegrete, sol alternando com chuva e possíveis trovoadas. As máximas chegam a 28 graus. O cachorródromo provisório que substitui a área utilizada perto do Monumento aos Açorianos já está liberado para o uso dos animais. O espaço de 160 metros quadrados fica na Avenida Loureiro da Silva. A mudança de local para a circulação de animais ocorreu devido às obras de restauração do monumento, que se desgastou com ações de vandalismo e corrosão, perdendo estabilidade. A importância da ação que técnicos em saúde de Porto Alegre estão fazendo nos bairros mais afinfestados pelo mosquito Aedes aegypti. Esse é o tema do episódio de hoje da série do TV Repórter. A reportagem é de Simone Feutes e Clóvis Santa Catarina. Assim que o novo caso é notificado, o manejo químico determina a aplicação de inseticida. Nós fazemos essa aplicação nas áreas abertas dos prédios e ela tem por objetivo evitar a transmissão da doença. Ou seja, aquele mosquito potencialmente infectado que possa ter picado essa pessoa é o nosso alvo, ou seja, o mosquito que nós queremos abater. E por que não desinsetizar toda a cidade? Imaginamos uma cidade do tamanho de Porto Alegre. Para fazer a aplicação de inseticida na cidade como um todo, precisaria da esquadrilha da fumaça. E mesmo assim, o que nós conseguiríamos? Selecionar mosquitos resistentes. Porque nós morreríamos os mosquitos mais suscetíveis de uma vez só. E os mais resistentes é que teriam seus descendentes se reproduzindo. No caso do Zika vírus, uma experiência piloto está colocando armadilhas especiais para capturar os mosquitos. A gente tem uma versão passiva da nova armadilha, que atrai fêmeas em ovo posição. Essa faz o controle, ou seja, ela pega mosquito em larga escala. Essa que a gente tem é uma tecnologia nova, primeira vez empregada no Brasil, vale ressaltar. A gente tem um atraente chamado de bidilure, que emite amônia, o cheiro do sangue da pele nossa. E junto vai um fluxo de ar, liberando o atraente e ao mesmo tempo sugando o mosquito. Hoje, quando uma pessoa tem uma suspeita de Zika, é coletado o sangue dela e uma amostra é enviada para o laboratório. E está levando em média cinco meses para ter um retorno. Com o mosquito, tu podes fazer o quê? Ter esse retorno em quanto tempo? Então, o governo do estado manda todas as coletas nossas de sorologia humana, entendeu? Para o Evandro Chagas no Pará, que atende a 13 federações. Então, atende a 13 estados. E a gente quer encurtar esse tempo. Claro que a gente vai ter o exame Zika, o resultado Zika no vetor. A gente não vai ter no suspeito. Mas sabendo no vetor, a gente pode preconizar vários meios de combate e de isolamento. A exemplo do que aconteceu com a dengue, virão daí os estudos sobre o próprio Zika vírus e uma possível vacina. Porto Alegre está participando do programa piloto da Fiocruz do Rio de Janeiro, que vai vacinar contra a dengue 17 mil voluntários no país. São 12 cidades que foram escolhidas. Porto Alegre será uma delas. Esse será escolhido a uma região da cidade, de acordo com o critério epidemiológico. Essa vacina vai ser aplicada nas pessoas e vai ser feito um estudo de corte para avaliar a eficácia e eficiência dessa vacina, as reações adversas que podem vir do uso desse imuno biológico. A Anvisa liberou outra vacina contra a dengue de um grupo farmacêutico internacional. Mas a imunização em larga escala é coisa para o futuro e ainda não previne contra a zika e chikungunya. O primeiro mês de colheita aponta para uma quebra de 50% na safra de uva do estado. A estimativa é que os parreirais gaúchos produzam 350 milhões de quilos, uma redução de 40% em relação à média dos últimos cinco anos. Para compensar, o Instituto Brasileiro do Vinho aposta na boa qualidade da uva, já que depois de prejudicar a brotação e o desenvolvimento, o clima tem se mostrado favorável no final do ciclo da fruta. A Fundação de Economia e Estatística divulgou nesta manhã os dados das exportações gaúchas em 2015. De acordo com as informações apresentadas, o aumento da quantidade comercializada não foi suficiente para compensar a forte queda de preços. O Rio Grande do Sul exportou mais em 2015, mas faturou menos. O motivo foi a queda nos preços dos produtos exportados pelo estado, principalmente a soja. Em 2015, o Rio Grande do Sul embarcou 13,1% a mais em relação aos volumes de 2014, bem acima da média nacional de 0,8%. Mas os preços dos produtos exportados caíram 17,1%. Em valores, foi uma redução de 1 bilhão 177 milhões de dólares. A desvalorização de 42% no real e a queda no preço das commodities pesaram no resultado. Ainda assim, a rentabilidade em real das exportações foi a maior dos últimos 11 anos. Então, o Rio Grande do Sul provavelmente houve crescimento bastante acentuado em reais, mas em dólar não. Se a gente fizer uma conta por cima, ao invés de ter caído 6% em valor em dólar, iria ter um crescimento mais ou menos de 33% em reais. Então, é uma mudança bastante significativa em função dessa forte depreciação do real frente ao dólar. Mesmo com a retração, o Rio Grande do Sul aumentou sua participação nas exportações nacionais. O estado saiu da quarta para a terceira posição. Isso porque o soja, a principal commodity exportada pelos gaúchos, teve redução menor de preço que a observada no minério de ferro e petróleo, por exemplo, que colocavam o Rio de Janeiro à frente do Rio Grande do Sul no levantamento anterior. Em 2015, houve um recorde histórico em relação aos volumes de soja exportados. Foram 23 milhões e meio de toneladas, mas a retração do preço da commodity reduziu o ganho obtido. A soja, ela mais uma vez, como no ano passado, registrou o Super Sapra. Então, as exportações também bateram recordes. Foram recordes, tanto em volume exportado de soja. A China, que é o nosso principal parceiro, em 2015, também foi registrado de vendas de soja para a China. Os maiores crescimentos em valor e em volume também. Então, a soja continua sendo carro-chefe e mostrando a vitalidade do setor agropecuário em termos de exportador. Bom, e a alta da inflação está mexendo com a rotina das famílias. Para poder pagar as despesas fixas, como aluguel, alimentação e energia elétrica, muita gente está cortando itens e serviços considerados dispensáveis. Tatiana voltou a morar com a mãe. O calor é de 40 graus, mas a sala não tem aparelho de ar-condicionado. Tudo para não impactar na conta da energia elétrica, uma das vilãs da alta inflacionária de quase 11% no ano passado. Da água para beber até o banho dos cães, as coisas por aqui mudaram. Nós investimos em um filtro que reduz bastante o consumo de água. Eu tenho três pets, então, desses três pets, eu consegui reduzir mais de 3 mil por ano só em banho. Então, hoje eles tomam banho uma vez por semana comigo, uma vez por mês na pet. Todos os gastos, ela não deixa de anotar. Só assim, diz que tem conseguido reduzir em até 60% as despesas. Tem que abrir mão, na verdade, de algumas coisas. Tais como, eu tinha uma liberdade maior, eu morava sozinha, talvez um conforto maior. Mas nada que seja impossível de ser trabalhado, de ser feito, nada me afetou. Na verdade, na minha vida pessoal, nem na vida profissional. Mas será que todo mundo consegue economizar? Afinal, as pessoas têm salários diferentes, poder aquisitivo diferente. O Fernando, que é consultor financeiro, diz que sim, que é possível? Com certeza, eu acredito ser possível. Independente do nível e da classe social que a pessoa é, com certeza consegue sempre reduzir alguma coisa. Só que a pessoa, primeiro, tem que fazer o controle, ou no papel, ou eletronicamente falando, da despesa fixa e da despesa variável. Faz o controle, analisa um mês ou dois meses, e aí começa a puxar todo mês, cortar alguma coisa da despesa variável. Mas não adianta só cortar gastos. É preciso não ceder a tentação de consumir produtos e serviços com preços majorados. Segundo o movimento de donas de casa e consumidores do Rio Grande do Sul, a gente no mercado se aproveitando da subida da inflação para se dar bem. Lamentavelmente, essa é uma questão cultural. A questão, efetivamente, com relação aos combustíveis, ela também se dá no momento em que um grupo de empresários estabelece um padrão de preço e aquele preço acaba sendo praticado de forma quase que geral. Para este ano, o mercado financeiro prevê uma inflação de 7,23%. A taxa é medida pelo IPCA, o índice de preços ao consumidor amplo, e está acima do teto máximo projetado pelo governo. Tempo parcialmente nublado com chuva em Santa Cruz do Sul faz 30 graus. Mesma condição em Santa Maria, onde os termômetros marcam 29 graus. Temperatura igual em Cachoeira do Sul, que terá tempo encoberto com pancadas de chuva. Veja a seguir, Festival Sesc de Música movimenta a cidade de Pelotas. E também os preparativos da Unidos do Capão para o desfile no Carnaval de Porto Alegre. Acesse o nosso site www.cachoeira.com.br Sai dos Beatles aí na agenda para falar de esporte aqui no canal aberto com o Farid Germano Filho. Farid, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Marcelo. Boa tarde a ti. Boa tarde aos nossos telespectadores. Nós começamos falando de futsal. A Confederação Brasileira divulgou a tabela da Taça Brasil, que será realizada entre 29 de fevereiro e 6 de março em Carlos Barbosa. A CBF estreia no dia 29 contra o Vitória da Bahia. A Taça Brasil de Futsal reunirá 10 equipes de 9 estados, divididas em 2 grupos. Além da CBF, a Soeva de Venâncio Aires também representará o Rio Grande do Sul. Mudando de esporte, um evento tradicional do esporte durante o verão no estado. A Travessia Torres-Tramandaí está com as inscrições abertas. É, um dos destaques do verão Sesc 2016 será a 12ª edição da Travessia Torres-Tramandaí-Sesc. A tradicional prova de corrida pela beira da praia que vai mobilizar todo o litoral norte do estado neste sábado. O percurso total, haja fôlego, é de mais de 81 quilômetros, o que representa quase o dobro da Maratona Internacional de Porto Alegre e equivale a mais de cinco vezes a distância da Corrida Internacional de São Silvestre. Informações sobre a prova podem ser acessadas pelo site www.sesc-rs.com.br Amanhã. Sol com chuva à tarde em Bagé. À noite o tempo fica firme, faz 29 graus. Em Pelotas a previsão é de tempo nublado, chuvoso com trovoadas. Os termômetros marcam 28 graus. Em Rio Grande, sol alternando com chuva rápida e isolada. A temperatura fica em torno dos 30 graus. Naval 2016. Na noite de ontem, a Unidos do Capão fez o seu ensaio no Complexo Cultural do Porto Seco. A Escola de Samba de Sapucaia do Sul vai apresentar na Avenida, na noite de 5 de fevereiro, o tema-enredo Samba e Saúde, nas Garras do Tigre, a parceria perfeita. A Unidos está completando 20 anos de fundação e tem como símbolo um tigre. Suas cores são o vermelho e o branco. O Festival Internacional Sesc de Música segue até a próxima sexta-feira com diversas atrações gratuitas para a comunidade de Pelotas, no sul do estado. E uma dessas ações leva o teatro e a ópera para as ruas. Uma dupla de artistas formada por um francês e uma gaúcha levou o espetáculo Rigoleto para o calçadão do centro de Pelotas. Os detalhes na reportagem da TV UCPEL. Um espetáculo renomado no meio do calçadão. Tragédia e comédia juntos. São alguns dos contrastes presentes na apresentação da ópera Rigoleto em Pelotas. A atriz e cantora lírica Roberta Casanova explica o porquê de fazer sua arte nas ruas. Já foi feito em sala também, em teatro e na rua, mas ele foi concebido para a rua, porque a gente queria ter essa democratização de público, né? Para poder tocar vários tipos de público. E foi o que aconteceu. Vários tipos diferentes de público acompanharam e se divertiram com os personagens Flambóia e Gambito Pernafina. Engraçado, inteligente, enfim, bacana, diferente, legal mesmo. É uma oportunidade que tem a população de conhecer os clássicos e de uma maneira lúdica. Maravilhoso, né? Muito bom, o pessoal está gostando. Em meio ao final do expediente de trabalho, extremamente louvável. O artista Bertrand Lanz-Rosier está no Brasil especialmente para esse espetáculo. Para ele, a dramatização e a comédia podem correr lado a lado. O trágico é quando uma pessoa tenta fazer uma coisa trágica, mas faz de um jeito ruim. É muito engraçado. Tem novelas que as pessoas atuam ruim, são coisas trágicas, mas fica engraçado no final. E quem teve a pausa na rotina corrida do centro da cidade se divertiu com a arte no Festival Internacional Sesc de Música. E hoje damos os parabéns ao município de Lajeado, cidade com forte colonização alemã e com pouco mais de 70 mil habitantes que completa hoje 125 anos. Parabéns ao Lajeado e uma boa tarde a você. Parabéns ao Lajeado, boa tarde, até amanhã. Parabéns ao Lajeado, boa tarde, até amanhã.